Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento aqui com vocês e dessa vez já iniciando num rumo ao estrelato e com o pior goleiro do planeta o Pere Bilson, um personagem aqui do canal, vai iniciar sua trajetória com seu 1 de overall e vai tentar ser demitido de todos os clubes que ele tiver chance de jogar e pra gente já começar com tudo, estamos iniciando no poderoso Paris Saint-Germain será que ele vai ter alguma chance de jogar? Será que vai ser demitido logo na primeira semana? deixa aí nos comentários que eu quero saber e aproveita pra você explodir o botão do like e se curte esse tipo de experimento e é claro mano, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e confiram geração gamer 2, o nosso canal secundário, também de futebol virtual prontinhos pra começar manos, e dá uma ligada que o Donnarumma é o goleiro titular do PSG com 85 mas eles também tem o Navas com esse mesmo número de overall e ainda o Sérgio Rico 79 ou seja, o Pere Bilson é apenas a quarta opção de goleiros do PSG e tamo até com moral véi, dá uma ligada, a gente tá iniciando no banco de reservas barrando outros dois goleiros mas só foi elogiar hein mano, segundo jogo já estamos fora até do banco de reservas e provavelmente assim que abrir a primeira janela aí, a gente vai ser demitido aliás, até o último dia dela faltam só dois jogos e mano, que incrível, acabou de fechar a janela só três jogos até agora a gente vai fazer a estreia aí na Champions contra o Sam Johnstone mano, que time é esse? e olha o que temos, o Pereba só ficou no banco no primeiro jogo todos os outros ele tá fora porém apareceu uma oferta do Empoli o Empoli tá querendo o Pereba, achando que ele é um bom goleiro vamos chegar até a próxima janela e se não pintar uma oferta de um time pior, a gente aceita a do Empoli ou deixa acabar o contrato já estamos começando a bugar totalmente aqui o PSG 2021 cara além ó, dos comandos aqui estarem atrapalhando e travando temos mais uma oferta isso aí com dez jogos até agora tá aparecendo agora o Middlesbrough cara o time inglês tá querendo aí o Pereba para um contrato até 2024 um ano a mais do que o Empoli tá oferecendo e aí a gente tá bugando o jogo justamente porque estamos com o pior goleiro do mundo no teórico melhor time aí em questão de jogadores atualmente depois de alguns jogos finalmente voltamos a ficar no banco de reservas e parece que o PSG tá até dando uma moral pro Pere Bilson mas até agora ele não tem nenhuma partida com a camisa do time e ele tem overall de jogador de linha pra vocês terem uma ideia ó a gente só deixou ele com o mínimo pra goleiro e ele é goleiro profissionalmente pelo menos por aqui bora lá então abriu a segunda janela de transferências e temos a oferta mas olha, confiança do técnico tá em baixa com o Pere Bilson e na nossa lista temos essas duas ofertas para um contrato até 2023 mas eu vou permanecer no PSG pra ver se eles vão nos demitir assim que terminar o contrato que eu acredito que é só de uma temporada se liga então que temos mais uma oferta aquela janela fechou e começou outra zerando todas as propostas dessa vez é o Swansea City lá da Inglaterra também o Swansea, cara que tá querendo o Pereba com um salário de 139 mil anuais, cara que pra um jogador profissional é uma merreca e a primeira final o Pere Bilson venceu, hein, cara Copa da França 1x0 mas ele não jogou nenhuma partida já estamos na reta final do campeonato mas não sei, mano se acumulando aí troféus ele pode ter um bom status e de repente receber uma renovação de contrato do PSG a gente só quer ser demitido e nada mais na Ligue 1 é o segundo título do Pere Bilson, cara 112 pontos o PSG atropelou e o Pere Bilson ganhando o segundo título sem jogar nada e evoluindo porém ainda mantém os 40 em goleiro que é a posição dele pra variar o terceiro título pode ser e é a Champions League que o PSG não tem com o Pere Bilson no banco fora do banco ele parece ser uma espécie de amuleto o cara evolui aí nos quesitos de jogador de linha mas mantém com 18 anos o quesito de 40 e ele tem expectativa pra chegar em 41 lá com 21 anos de idade então tá lá ó terminamos a temporada estamos indo pra próxima Pere Bilson não jogou nenhuma partida e vamos ver se o PSG vai querer renovar o contrato com o garoto e acredite se quiser ele evoluiu 1 ponto em overall agora tá com 41 mas o PSG ainda não renovou essa oferta e eu acho que a gente só tem mais esse restante de temporada aí pra ver o que acontece e vencemos a Supercopa da UEFA e se liga que incrível mano ele evolui pra 41 de over e ele recebe sua primeira chance pra começar a partida aliás, nessa temporada ele já jogou 4 jogos eita véi a gente bugou a gente bugou demais esse jogo vamos ver aqui ó a formação tática do time do PSG ou eles venderam todos os goleiros ou sei lá o que mano ó Pere Bilson vai de titular no próximo aí mas tem o Donnarumma tem o Navas tem o Sérgio Rico inclusive o Sérgio Rico evoluiu e o Donnarumma também mas o Pere Bilson já fez 4 partidas improvisado como lateral direito olha que doideira mano mesmo a gente sendo goleiro mesmo a gente não pedindo pra jogar quer ver ó pra mostrar pra vocês ó posição preferida a gente não pediu pra jogar na linha mas mesmo assim a inteligência artificial viu que ele tem o overall pra ser jogador de linha e acabou colocando mas vamos tirar isso mano a gente só quer ser goleiro é a nossa posição de origem então mano se não for pra ser goleiro a gente não vai jogar agora sim senhoras e senhores se preparem o nosso contrato acabou e olhando em negociação lista de ofertas temos a oferta do Suance Suance cara Suance esqueci até a pronúncia mas olha só vamos ver vamos ver se eles vão obrigar a gente a jogar no time inglês e não e não você não está em um clube no momento se continuar um clube será escolhido automaticamente por você quer mesmo continuar? então vamos mano o PSG não quis renovar o contrato com o Pere Bilson então agora o próprio jogo o PES aí mano deu a oferta do Suance City para o Pere Binha e ele vai jogar na Inglaterra vamos ver o contrato que até 2023 está chegando aí o Pere Bilson caraca mano bugamos tudo vamos adiantar também essa temporada e ver se o Suance vai nos demitir ou se vai querer renovar ou se de repente buga mais ofertas aparecendo cara está muito louco isso mais uma loucura na tela mano o Pere Bilson está evoluindo ainda não fez nenhuma partida aqui pelo Suance mas olha só 42 de overall ele tem segue subindo rapaziada janela aberta Pere Bilson 43 de overall 28 rodadas já se foram e a gente está ameaçado de rebaixamento será que a gente cai para a terceira divisão inglesa? mais uma temporada acabou subimos para 44 em overall e mano não fomos rebaixados aí para a terceira divisão inglesa a gente permanece mais um ano e é o último ano de contrato aqui contra o Suance e aparentemente eles não vão querer renovar zero jogos pelo time mano e vamos que vamos então para outra temporada o nosso histórico são 5 jogos pelo PSG mas os 5 jogos improvisados como jogador de linha e não na nossa posição que é de goleiro janela fechando já fechou aliás e ele segue subindo 45 em overall daqui a pouco ele realmente recebe uma chance para jogar desse jeito Cristiano com quase 50 anos eleito aí o melhor do mundo eu não estou entendendo mais nada e uma coisa que a gente percebeu após a nossa chegada obrigatória aqui sem aceitar oferta nem nada o jogo que nos colocou a gente não recebeu mais nenhuma oferta nenhuma oferta e é o último ano de contrato era para ter uma de renovação não tem então eu acredito que a gente vai ficar literalmente sem clube sem oferta e sem renovação com o Swansea e a última janela abriu antes da nossa demissão antes do fim do contrato e ainda não recebemos ofertas menos de um mês para o fim do nosso contrato e ele evolui para 46 mano chegamos a 5 pontos a mais só nessa última temporada e parece que o Pere Bilsson quer se tornar realmente uma sequência aí para ser jogador porém o jogo não quer mano não recebemos a renovação e não recebemos nenhuma oferta de qualquer outro time estamos no fim do contrato após o fim dessa série B já acabou agora agora é a expectativa mano zero jogos aí pelo Swansea jogamos 5 pelo PSG como eu já disse em posição trocada não colocaram ele de goleiro e tentaram improvisar em qualquer outra coisa lá na linha mas não deu certo mano vamos então para o início agora da janela onde já vai ter terminado o nosso contrato e veremos o que vai acontecer é agora dia 31 de agosto de 2023 o fim do nosso contrato e ele acaba de subir para 47 em overall chegamos ao último dia apareceu mano apareceu bora ver qual é lista de oferta do nada Lutontal mandou uma oferta até 2026 um contrato aí de 3 anos automaticamente apareceu mas a gente não vai aceitar vamos ali olha só você não está em um clube no momento ou seja o Swansea não renovou e nos demitiu assim como o PSG porém o Lutontal apareceu automaticamente ali do nada bizonhamente eu não quis aceitar também mas vamos ver se a inteligência artificial do jogo vai ela nos coloca aí automaticamente no time agora com um contrato de 3 anos e aparentemente mano vai ser difícil né vai ser difícil ser demitido de todos os times até não receber nenhuma oferta porque essa literalmente foi colocada ali mano nas pressas no último dia do contrato do Pere Bilson com o Swansea mas vamos lá né velho deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se quiserem mais uma sequência aí a gente literalmente bagunçou a inteligência artificial aqui do PES e eu tinha feito uma vez com o atacante mas agora com o goleiro deixou mais louco ainda tamo junto deixa o like se curtiu e até a próxima vou deixar o save aqui pra de repente a gente seguir na carreira do Pere Bilson de repente até ele completar os 50 anos e se aposentar automaticamente tchau tchau Obrigado.